Como é que o senhor vota nesse processo de impeachment? Desde o início dos procedimentos eu tenho me posicionado favoravelmente ao impeachment em razão dos fatos. Nós estamos aqui há 13 anos ou mais acompanhando o governo do PT com os seus erros, com os desvios que ocorreram, com os ilícitos que foram praticados, os escândalos de corrupção. Então, desde o primeiro momento, nós nos posicionamos favoravelmente ao impeachment. E nesse caso desse processo, qual é o argumento? Olha, são dois argumentos fundamentais. O primeiro deles é que há apoio popular, que é um pressuposto indispensável para o processo de impeachment. Sem apoio popular é impossível decretar o impeachment de quem preside o país. O apoio popular está exposto não só nas grandes manifestações, mas também através das pesquisas de opinião pública. E os argumentos com consistência jurídica, que dão sustentação jurídica. Houve crime de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição define o impeachment como punição para o crime de responsabilidade. E veja que nós estamos deliberando apenas em relação às chamadas pedaladas e à fraude dos decretos. Porque nós deveríamos estar deliberando sobre o conjunto da obra. Aí envolveríamos os crimes estarecedores que foram revelados pela Operação Lava Jato e que envolvem a Presidente da República. Há documentos comprobatórios que se encontram no Tribunal Superior Eleitoral para o julgamento da ação que culminaria com a cassação de mandatos da Presidente e do Vice que comprovam os ilícitos praticados. Portanto, existem razões de sobra para o voto favorável ao impeachment.